Oi pessoal, então o vídeo de hoje será o vídeo que vocês me pedem muito E gente, eu já vou direto ao tutorial pro vídeo não ficar comprido, tá? Só que lembrando que de sexta-feira terá vídeos aleatórios no canal, tá? E vou explicar pra vocês o porquê que eu andei tão sumidinha Bom gente, nesse tutorial eu vou mostrar pra vocês como gravar a tela do computador Vocês me pedem muito gente, esse vídeo Quando eu faço algum tutorial pelo computador, vocês me perguntam como que eu gravo a tela do meu computador E eu vou mostrar pra vocês agora, tá? É um aplicativo que eu vou usar e mostrar pra vocês que eu super indico Gente, esse aplicativo é demais, sério, gravador de tela Ele tanto, eu vou explicar pra vocês, ó, esse daqui do Filmora Screen Ó, eu vou abrir ele aqui, você vai clicar duas vezes nele e ele vai abrir Então assim que você clicou lá, vai abrir esse painelzinho aqui pra vocês Bom, aqui terá três opções, captura rápida, editor de vídeo e iniciar Você vem em iniciar, aqui você vai pra edição de vídeo, tipo o editor Filmora Então gente, vocês vêm em iniciar e abrirá essa tela da configuração Nessa tela da configuração tem como você configurar aqui a tela Aqui tem como você gravar somente áudio E aqui tem como você gravar a tela, capturar a tela e áudio É... áudio também, então se você não quiser capturar o áudio, é só você desativar E tem como você capturar também a câmera, tipo, se você estiver na webcam e tal, tem como você capturar também Olha que legal É... então por enquanto você usa isso daqui, tá? É... você vem aqui primeiramente em modo avançado e escolhe aonde você quer guardar o arquivo depois que ele ser gravado Então você clica aqui na lateralzinha, por exemplo, eu vou clicar na área de trabalho Pra ele salvar aqui E... acelerar a CPU, ocultar o contorno, não, 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 não Então, depois eu vou vir aqui novamente, aqui em cima E aqui, gente, é o seguinte Aqui tem a captura de tela Aqui tem como você configurar o tamanho na hora da gravação Captura a tela inteira Que ele vai pegar a tela inteira do seu computador E aqui, na opção de baixo, configurar um tamanho personalizado Você mesmo vai configurar o tamanho que você quer gravar da sua tela Se você quer cortar, gravar só um pedacinho e tal Além dele gravar a tela do seu computador, ele ainda grava jogos Então você vem aqui em escolher jogo Aí você vai ter os joguinhos aqui Eu não tenho jogo no meu computador, tá? Por isso que não aparece Então se você tem jogo no computador de vocês, joguinhos Aí vai aparecer, como no meu não tem, então no meu nem aparece, tá? Então pra você gravar um jogo, você vai abrir seu jogo normal Eu não tenho nenhum jogo aqui pra mostrar pra vocês Depois eu faço um vídeo como gravar o jogo, tá? Vocês entram no jogo de vocês normal Aí na hora que vocês clicar aqui, vai aparecer a opção do jogo É... aí você vai clicar na opção do jogo Aí na hora que você clicar na opção do jogo Vou dar um exemplo bem rápido pra vocês, tá? Vou clicar qualquer um aqui Vou clicar esse daqui Por exemplo, supondo que isso daqui é um jogo Só que não é, gente Então é porque tem a guia aberta aqui Então aí você coloca 60 Pode deixar nos 60, tá? Máximo 60 Eu acho que não precisa mais que isso Aí você vem em captura Na hora que você vir em capturar, gente Vai aparecer aqui, ó Isso daqui Aí você clica aqui pra gravar E ele vai começar a gravar o seu jogo Beleza? É... Deixa eu vir aqui agora Então vamos lá Capturar tela Então... Então pra gravar a tela do computador, gente Você vem aqui normalzinho E coloca em capturar Você tá vendo aqui, ó Eu coloquei a opção personalizado Que é pra mim configurar o tamanho Eu configuro o tamanho Então aqui, gente Se eu quiser que não apareça essa parte aqui de baixo Não vai aparecer Aí eu venho e faço isso daqui, ó Tá vendo? Viu? Aí na hora que eu faço isso daqui Eu venho e aperto em gravar a tela Então, quer ver, ó Só que eu vou gravar tudinho Pra vocês verem Por um pouquinho Ó Clica em gravar 3, 2, 1 E ele vai começar a gravar a tela E olha aqui no cantinho aqui, ó A gravação de tela aqui, ó Ela fica bem no cantinho Aí se você quiser subir ela mais pra cima Você pode subir Mas se você quiser colocar ela bem no cantinho Ela vai ficar no cantinho Então aqui, ó Ela tá gravando até aqui, ó Onde tá esse pontinho Onde fica um pontinho aqui, ó Tá vendo? Piscando Por quê? Porque eu coloquei pra gravar até aqui Então... Aí depois que você quiser parar a gravação Você pode pausar a gravação Pra você continuar a gravar depois Você pode parar o vídeo Então você vai clicar aqui Pra poder parar E depois que você clicou ali Pra poder parar o vídeo Vai abrir essa tela aqui pra vocês Depois que abrir essa tela aqui pra vocês Ó, tem como vocês verem Quando ficou o vídeo, ó Tá vendo? Bonitinho Ai gente, esse editor é muito legal Editor não Esse gravador de tela é muito legal É... Então aí você vai por ele aqui E você vai vir aqui, ó Exportar Todos os... Exportar todos os clipes para editor Aqui, ó Exportar todos os clipes para editor Que ele vai ser exportado para o editor de vídeo Então se você colocar pra exportar Ele vai abrir o editor Filmora Pra você já aproveitar e editar o vídeo Exportar clipes, selecionar para editor Também vai pro editor Exportar para arquivos locais No caso eu vou colocar exportar para arquivos locais, tá? Mas só que eu vou colocar aqui exportar para editor Só pra vocês verem Então eu vou colocar exportar para editor E eu vou colocar em ir Lembrando que se o seu computador tem entrada pra microfone O seu notebook tem entrada para o microfone Ele captura o áudio direitinho, tá gente? Então se você tiver microfone aí no computador de vocês Ele vai capturar o áudio direitinho Nem vai precisar vocês usarem Tipo o celular que nem eu uso Porque o meu não tem microfone Bom gente Aí você pega o vídeo, tá vendo? O vídeo tá aqui Você pega e arrasta ele aqui pra baixo E começa a editar o vídeo Tá vendo, ó? Ó até onde ele gravou, ó Tá vendo, ó? Ó Aqui ó o vídeo, ó Eu vou diminuir aqui só pra vocês verem, ó Aquela parte de baixo do menu aqui embaixo Ele não gravou, viu? Mas é isso daí, ó Tá vendo? Eu vou reproduzir aqui pra vocês verem E olha a gravação de tela Como é que ficou em ótima qualidade Tipo, fica em ótima qualidade, gente Qualidade de imagem incrível Não fica aquela imagem ruim, sabe? Fica muito boa E aqui nesse editor já tem vídeo aqui no canal Que eu mostro pra vocês como usar o editor, né? Mas aqui é bem simples Basta vocês, por exemplo, selecionar aqui Tesourinha Por exemplo, cortei o vídeo Vem pra cá Tesourinha Cortei o vídeo Pega esse daqui Jogo no lixo Pega o botão esquerdo E excluir Aí você pega esse e vem pra cá Então aqui você vai editando tudo bonitinho O vídeo de vocês Conforme os pedacinhos que vocês forem querer E que vocês não forem querer E depois para salvar Basta vocês verem aqui, ó Exportar Criar vídeo Isso daí Espero muito que vocês tenham gostado O link, gente É desse gravador de tela aqui Filmora Screen Estará aqui na descrição do vídeo Corre aqui na descrição E baixa esse gravador de tela Que vocês vão amar E vocês que querem gravar aí De The Sims Querem gravar joguinhos aí Pra poder estar postando no canal de vocês Gravem, gente Usem esse gravador de tela aqui Que vocês vão gostar bastante Então, não se esquece Acesse o link aqui na descrição do vídeo, tá?